E aí Chega Chega O chefe é o meio da união que está ligando na missão. Agora é baixo, não aceita! Gira junto e sobe! Boa, moleque! Vamos, gente, gente! Faz pegada, arrasta! Não fica sem pegada! Sua base está sinistra, moleque! Mantenha a base firme aí! Não encha! Não, briga, briga, briga! Arruma as pegadas! Faz pegada! Faz pegada! Arrasta, está 2 a 0! Se você raspar, você está na frente! Pega a bola! Manta! Vem no quadro dele! Em baixo! Manta! 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 Vossa! Arruma essa pegada da manda aí, Rafa, arruma essa pegada da manda, não solta mais, já perdeu o lado, tem que ter o lado direto, tem que ter o lado direto, tem que ter o lado direto, não aceita, não aceita, não aceita, arruma a pegada da manda, moleque, arruma a pegada da manda. Essa mão dele pra fora na lasta é bom pra ele passar, Rafa, arruma, 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 arruma. As pegadas, irmão, não fica sem pegada. Boa, moleque, boa, isso aí, arruma as pegadas. Briga, briga, arrasta, briga, 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 briga. Briga, 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 br A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL